Um homem arrombou uma igreja e quebrou imagens sacras da paróquia de Açucena na região do Rio Doce. As imagens sacras ficaram espalhadas pelo chão da igreja. Imagem de Nossa Senhora Aparecida, São Sebastião, Santa Luzia, São Judas Tadeu, São Francisco e Santa Terezinha. Pedaços do gesso, que é matéria-prima das imagens, por todos os lados. De acordo com a coordenação da paróquia, um homem, possivelmente em surto psicótico, arrombou a porta do Santíssimo Sacramento e derrubou as imagens que estavam no alto. O ato de destruição foi no domingo pela manhã, pouco antes do início de uma celebração importante na paróquia. A polícia esteve no local para apurar as informações, mas até o momento, nenhum suspeito foi preso.